Mas é sempre assim que acontece, o menor na favela ele cresce, e com crime ele se envolve, só pra comida poder comer, a imprensa não mostra e se entristece, de noite ele ajoelha e faz uma prece, e pede pra que Deus o ajude, para disso ele não sobrevive, Eu não tô vendo nada, tô tendo que dormir com uma quadrada, vários pesadelos e a mente tá virada, vou partir pra Goma porque acabo meu plantão, bem que lá tem nada, dispensei o rádio e a TV tá queimada, várias roteiras pra ajudar a cama librada, eu queria mesmo era ter uma condição, de espirotar a grava, R-M200 sou aquela tal Betayga, Negustar de um velho chivas com o que dá asa, mas eu tô ligado que isso é mundo de ilusão, porque é sempre assim que acontece, o menor na favela ele cresce, e com crime ele se envolve, só pra comida poder comer, a imprensa não mostra e se entristece, de noite ele ajoelha e faz uma prece, E pede pra que Deus o ajude, para disso ele não sobreviver Aê, nunca perca a sua esperança, quem almeja sempre alcança, enfrenta qualquer barreira, eu sei que a caminhada é longa, nós vai chegar e nós não tá de brincadeira, Manda um salve pros meus aliados, que na dificuldade nunca me viraram as costas, hoje nós a de BMW tá bagaça pra caralho, nós vai queimar as notas, tudo que a gente planejou, Jesus Cristo abençoou, e a gente vai chegar, Um brinde para os aliados, que sempre colou do lado, é com eles que eu posso contar, um brinde para os aliados, que sempre colou do lado, é com eles que eu posso contar, um brinde para os aliados, que sempre colou do lado, e nunca vai me abandonar, Eu vou chegar, e vocês vão ver, quem desacreditou, olha nós, aê! Eu vou chegar, essa que é a parada, vou dar de x-oito, lacradona, do lado da cunhada. Eu vou chegar, e vocês vão ver, quem desacreditou, olha nós, aê! Eu vou chegar, essa que é a parada, vou dar de x-oito, lacradona, do lado da mais gasta. E hoje eu tô na fase boa, a manote garrafunda, e do lado só as modelinhas, os falsos, já vem com simpatia. É só duplê de amigo, eu já conheço bem esses daí, ó, conheço bem esses daí. Mas quando eu andava a pé, não tinha um real, ninguém chamava pra jogar nenhuma bola. Tocar uma coca gelada, trocar umas palavras, pegar as bike e fazer um bião. Os de verdade nós conhece, que veio de hipótese, que gostava sem maldade nenhuma. Mas pra esse sem visão, que só fez cifrão, vai viver sempre na mesma ilusão. E hoje eu tô na fase boa, a manote garrafunda, e do lado só as modelinhas, os falsos, já vem com simpatia. E é só duplê de amigo, eu já conheço bem esses daí, ó, viu não? Conheço bem esses daí, aí nem vim. Conheço bem esses daí. Os que dormem e sonham, pros que correm, tá propício. Disposição, pega o piquinho dos meninos. Jamais na emoção, na coerência, vou seguindo. Um pobre louco, almejando o truque. Os que dormem e sonham, pros que correm, tá propício. Disposição, pega o piquinho dos meninos. Jamais na emoção, na coerência, vou seguindo. Um pobre louco, almejando o truque. Liberdade em alta, os trampos, tá produtivo. Dois mil e vinte, ano pra ficar rico. Notar o bolso, me amelizar esse sufoco. Passei e não foi pouco. Dar a volta por cima, sem jamais pisar nos outros. Poder conquistar, meu pote de ouro. Vários neguíros, interesseiros, disfarceiro, tá pro perto. Mas eu tô de olho, eu nasci forte. Mas nunca fui bobo. Quero é de trazer nessa banca, parasita emocionada. Meu foco é outro. Prosperidade, vida, nunca fui meu bobo. Os que dormem e sonham, pros que correm, tá propício. Disposição, pega o piquinho dos meninos. A emoção, na coerência, vou seguindo. O pobre não tá planejando o tal nível.